Tirem as crianças da sala porque o tema do vídeo de hoje é bem, mas bem inapropriado, tá? Até fevereiro desse ano, a atriz Maria Zilda fazia uma live no Instagram bem diferenciada. A tal da Live da Alegria trazia diversos convidados artistas que davam revelações bem polêmicas à atriz sobre os bastidores da TV. Dentre essas revelações, algumas chegaram a escandalizar os internautas que não tinham sequer noção do que realmente acontece dentro dos bastidores da telinha. E no vídeo de hoje vamos destacar algumas dessas revelações que quebraram a internet. Em uma dessas lives, a atriz Maria Zilda revelou que durante a reprise de Selva de Pedra em 2019 no Viva, recebeu exatamente o valor de R$ 273,00, segundo ela mesma divulgou. A entrevistada da vez era a também atriz Elisângela, que completou aí o comentário da amiga, né? Ela afirma que, abre aspas, o Viva não paga, o Viva dá esmola, fecha aspas. Isso, segundo elas, né? Pela lei, o artista deve ganhar 10% de tudo que ganhou na novela durante um ano. E segundo elas, o Viva se aproveita, né? De muitas coisinhas, como por exemplo, as diferenças entre os valores do dinheiro na época e agora, e dos contratos que eram feitos na época da exibição da novela para pagar menos aos envolvidos. Escândalo, não é? Mas se você pensa que para por aí, não, porque tem muita coisa ainda que vai deixar a Globo em uma saia justa, tá? Ela, em outra edição da Live da Alegria, revelou algo ainda mais polêmico e bombástico sobre a Globo. Segundo ela, a emissora manteria algo que ela chama de esquema maravilhoso ou fraudulento, segundo próprias palavras dela, tá? Para a venda de novelas no exterior, onde esta, né? A Globo, tinha uma empresa na América Central que servia para intermediar a venda desses produtos feitos pela emissora e assim poder vender aí para outros países. Então essa empresa, ela fazia um esquema para vender mais caro e repassar valores menores para o elenco que estava ali presente na obra, abre aspas. Eles, né? A Globo, tem um esquema maravilhoso no exterior. Eles têm uma empresa na América Central, então eles vendem cada capítulo da novela por cerca de 100 dólares, cerca de 500 reais aqui no Brasil. E essa empresa vende para a Bulgária, por exemplo, por 10 mil, cerca de 50 mil reais aqui no Brasil. O capítulo. Mas você recebe, né? O artista, acima de 100 dólares. Denunciou a própria Maria Zilda, palavras dela, tá? É claro que a emissora desmentiu todas essas afirmações que ela não ia deixar barato, né? Muito polêmica, por sinal. Sobre o Viva, a Globo declara que a negociação com o canal, com as reprises, né? É diferenciado devido à venda para terceiros. E ainda lançou a nota, abre aspas. A Globo efetua todos os pagamentos referentes a direitos conexos devidos aos seus talentos, reconhecendo a importância da preservação dos direitos da propriedade intelectual, fecha aspas. Em outra ocasião, a atriz Maria Zilda contou em uma conversa que teve com o Ari Fontoura, né? Há muito tempo atrás. E ela resgatou na Live da Alegria essa conversa que eles tiveram quando eles estavam gravando a novela Nina. Isso lá em 1977. Segundo a atriz, o colega revelou que era, abre aspas, viado, fecha aspas, né? Algo que há muito tempo, né? Havia, assim, aquelas fofocas, né? De plantão aí no meio das celebridades, né? Mas ela revela que, abre aspas, um dia a gente foi para a sala de atores para passar o texto. A gente, passando o texto lá, ele olhou para mim e disse Eu sou viado. Antes que digam para você, digo eu. Eu sou viado. Foi a coisa mais incrível que eu já ouvi na minha vida, fecha aspas. Então, as pessoas meio que se se pra quê, né? Pra quê? Qual é a serventia disso para a nossa vida? Pessoas ligadas ao ator, Ari Fontoura, declarar a hora da venenosa da Record que a Maria Zilda poderia ter, né, outros assuntos nas lives dela e que, por isso, né, ela só podia estar sem assunto mesmo porque estava querendo falar sobre esse assunto que era tão privado, né? Que talvez ele nem quisesse aí que estivesse vindo à tona. É, mas algo mais embaraçoso ainda viria pela frente. Em entrevista com o Oscar Magrini, que não está mais na Globo, no momento ele está na Record, ela afirmou na época em live junto com ele que sabe como funciona a seleção de atores e atrizes na sua ex-casa. Abre aspas. Meu amor, mas eles acham que não dá ibope? Dá ibope quem tem like no YouTube, quem tem o grande e quem dá o para o diretor. Fecha aspas. O ator aproveitou para contar também, né, que lá a Globo também havia o, abre aspas, quartinho do pó. Fecha aspas. Segundo ele mesmo, né, que no início da carreira contou à atriz, à Cleide e à Connes, o desejo de ser ator. Então a atriz, diz para ele na época, né, você cheira? Não. Você dá o? Não. Então você não vai entrar. Isso, né, ele dizendo que ficou espantado na época porque a atriz já era uma senhora. Vai acreditar se realmente é verdade, né, mas o que espantou, espantou todo mundo, com certeza, né. Em outro momento, ela falou sobre os partidores da novela Bebê a Bordo, de 1988, pela qual ela foi uma das grandes estrelas. Ela disse que contracenar na época com o ator José de Abreu foi insuportável. Isso porque ele tinha bafo. Abre aspas. Era uma coisa insuportável. Ele estava em uma fase muito doida, bebia demais, mas obrigava o contra-rega a dar cachaça na boca dele. Fecha aspas. Declarou a atriz em uma dessas lives. A Maria Zilda não parou por aí. Diz que a colega, né, a Maitê Proença, só fazia lives pagas. Abre aspas. Acho muito difícil porque a Maitê gosta muito de dinheiro. Inclusive, ela só faz lives se pagarem. Declarou, surpreendendo a própria Carolina, né, que estava participando da entrevista. Abre aspas. Não estou criticando nem julgando. Ela tem um direito. Cada um faz o que gosta na sua vida. Esse é um direito que ninguém pode te tirar. Fecha aspas. Explicou em seguida. Mas a Maitê Proença, sabendo disso, obviamente que não deixou barato, né? Ela respondeu com um questionamento. Abre aspas. Ela tem feito algo construtivo ou apenas difamando a vida de quem sempre ajudou? Fecha aspas. E aí fica a reflexão, né? Inclusive, você que está assistindo esse vídeo, vai dizer aí o que você acha dessa história toda, né? Vai comentar aí nos comentários. Vai dizer aí se você assistiu alguma dessas lives, se se surpreendeu com alguma revelação, se você acredita nelas, né? Comenta tudo aí nos comentários, certo? Também não deixe de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, divulgar para outras pessoas no WhatsApp e nas outras redes sociais que você vai estar me ajudando a chegar mais longe, tá? Também convido você para visitar o nosso Instagram, o nosso Facebook e o nosso Twitter para estar sempre bem informado de tudo de novo que acontece por aqui. Grande beijo. Até a próxima. Tchau!